Igual aquela vez que eu te mostrei, tá a minha bateria e tá o botão A embaixo. A bateria desligou, não foi? Não, ela não desligou, eu não sei como é que foi, não entendi o... A situação da menina aqui. Apareceu o botão A embaixo, como se tivesse... Outro controle danificado. Um pouco louco, meu. A gente tá colocando aqui, né? Tchau, meu Deus. Ele matou o cara, hein? Tchau, meu Deus. Eu passei, eu passei na sala direita aí, não passei lá. Deu? Tão comigo? Porra. Compartilhando. Compartilhando com as caras. Compartilhando com as caras, hein? A gente só vai ficar lá, hein? Ah, é isso. Pode ficar aqui. Pode ficar aqui. É, pode abrir aí, cara. Pode abrir aí, cara. É, pelo Zip, está aí, Draco. Pode abrir aí, cara. Tá, foi. Entrei. Bora, Draco, bora, 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 bora. Aí. Agora foi. Tá pegando como é que vai se faz. É, mas ele vai abrir aqui. Lindo. Lindo, lindo. Lindo. Quando você ia try? Não tô conseguindo mandar a palhinha, eu tô ajudando a palhinha. Pode, mas eu não sei como é que vai tá abrir isso aí, vai bugar mais ou não? Porque eu não tenho os LCs, eu vou pegar os LCs. Não sei como é que vai abrir. Eu vou ralô, eu vou começar muito pra... Vai lá, vai lá que você sobe que tem música nova do metálico até nesse ano. Não é três, agora são dez. Não, eu só fonei com a palhinha, o metálico. Ah, então não gostou, hein, gente? Sim. Não. Ah, tá. Olha... Eu não sei se acertar não, é verdade. Nem tirar as suas magpálas. Já entrou a parte? A gente vai pegar aqui. A gente vai levar o que ele vai levar. Arran, eu quero ver agora eu fiz. É... Eu tenho a informação desse de ir para o parqueinada. Nossa, tem um parque pra caralho, mano. So... Vou pegar o que ele faz com o patrão. Eu bugou no Arturo, e o Duny, né? E o meu bugou pelo... O meu bugou pelo... O que eu tenho na cidade? Aqui? Vamos ver se o Duny não bugou. Sim! Não, no Rock Band Ah, então... Não tem Rock Band foda? Tem um movimento DLC? Tá, só Rock Band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10 E DLC? Isso aí, tá, escolha aí, meu Deus DLC, você tem os 3? Não Quais são os DLC que você tem? Eu tenho a DLC do... O... O 24 E...